Eu ia sair de casa, mas minha mãe me disse Filho, vem cá Bota a mão na consciência, volta aqui pra dentro Vamos conversar Ficar em casa eu sei é chato, mas é necessário pra nos ajudar Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que cuide dos seus céus Eu sei que tudo isso vai passar Se isolamento a gente respeitar Se lavarmos todos bem as mãos E o álcool em gel a gente utilizar Eu bem queria de casa sair Mas a covid pode me pegar E aos idosos ela agride mais E pode ser letal, melhor se isolar O meu povo naqueles dias se deparou com médicos de fé Parece que eles conheciam Isolamento a gente respeitar Se lavarmos todos bem as mãos E o álcool em gel a gente utilizar Eu bem queria de casa sair Mas a covid pode me pegar E aos idosos ela agride mais E pode ser letal, melhor se isolar E aos idosos ela agride mais